Procurando um fone de ouvido JBL top de linha? Aqui no ComproAvaliou montamos um guia exclusivo com os 5 melhores fones JBL do mercado atualmente. Tem modelos bons e baratos com Bluetooth e até mesmo para os gamers. Mas antes de mergulharmos no nosso top 5, se inscreva no canal e dê aquele like. Isso nos ajuda a trazer mais guias de compras toda semana para você. Começando pelo 5º lugar, nós temos a JBL Tune 110. Se você está procurando por um fone de ouvido bom e barato da JBL, esse daqui pode ser uma boa opção. Ele é ótimo para usos diários, possuindo controle remoto para facilitar o ajuste das músicas. E também ele tem um microfone integrado para conversar. Além disso, o modelo tem cabos que não enrolam e o seu material é confortável, permitindo longas sessões de uso e um ótimo som. O fone é vendido entre R$ 75 a R$ 93. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o 4º lugar, nós temos a JBL Quantum 400. Essa é a escolha ideal para quem procura por um fone de ouvido gamer da JBL. Esse carinha vem com um som Surround, que capta desde detalhes sutis até grandes explosões, proporcionando uma vantagem ainda mais competitiva em suas partidas. Ele é super confortável para longas sessões de jogo, com almofadas de espuma de memória e um microfone boom direcional, que silencia automaticamente, garantindo uma ótima comunicação. O modelo é vendido entre R$ 552 a R$ 718. Agora, em terceiro lugar, nós temos a JBL Wave TWS. Essa é a escolha perfeita para quem procura por um fone de ouvido Bluetooth da JBL. Ele é equipado com a tecnologia JBL Deep Bass, garantindo uma experiência sonora de alta qualidade com graves intensos e agudos claros. E não para por aí. O item possui uma bateria com autonomia de até 32 horas, controles touch intuitivos e um estojo de carregamento resistente a respingos. Ou seja, ele é perfeito para levar em qualquer lugar. O produto é vendido entre R$ 347 a R$ 398. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a JBL Tune 520BT. Se você procura por um fone de ouvido 520BT da JBL, esse pode te conquistar. Sendo ideal para quem busca liberdade e um som de qualidade, ele possui uma bateria de longa duração de até 57 horas, que recarrega em apenas 2 horas, permitindo uso contínuo sem interrupções. Os fones vêm com chamada VivaVoz e o recurso Voice Aware, que ajuda você a ouvir a sua própria voz claramente durante as ligações, sendo perfeitos para uso diário. O instrumento é vendido entre R$ 276 a R$ 355. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a JBL Wave Buds TWS. Sem dúvidas, esse é o melhor fone de ouvido JBL custo-benefício do mercado atualmente. Ele possui graves fortes e bateria duradoura com até 8 horas de música e mais 24 horas no estojo. Mas se precisar de um bolso de rap, 10 minutos de carga te dão mais 2 horas de música. Eles são super práticos também, ou seja, resistem a poeira e respingos de água e tem a tecnologia Smart Ambient. Seu design também, além de estiloso, é confortável e combina com tudo. O fone de ouvido é vendido entre R$ 297 a R$ 325. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses fones chamou mais a sua atenção? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquela amiga ou amigo que está querendo comprar um fone de ouvido JBL. Ah, e só para lembrar, os preços podem variar dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para garantir que você faça uma excelente compra. Um beijo e até a próxima!